Quando é que isto se tornou num italiano? Não sei, mas ainda bem que faz estas batatas. Sim, as melhores da cidade. Então, como vão as coisas no Bugle? Hum, bem. Sim, bem, o Robbie mandou-me uma mensagem em maiúsculas acerca das artimanhas desta noite. Parece que vou falar com os advogados. Outra vez. Ah, assim que ler o artigo que vais escrever, vais ser promovida. Então, mascarados sinistres. O que é que dizes? Um assalto como tantos outros? E tu? Acho que há mais qualquer coisa. Mas quero falar de outras coisas. Como é que tens andado? Sempre foste promovido? Não, mas estamos à beira de descobrir algo importante. A Oscar contratava-te num instante. É só telefonar ao Harry? Sim, mas o trabalho do Dr. Octavius vai ajudar milhões. Estou mesmo onde queres estar, onde devo estar. Parece ser mais importante do que o teu outro emprego. Nunca te ouvi falar assim. Muito muda em seis meses. Porquê é que me convidaste, Pete? Então, é um jantar entre dois amigos. Amigos? É isso que somos? Podemos ser, se for isso que tu queres. Há muita bagagem emocional. Sim, claro, mas... E se é assim tão mau, a bagagem também pode trazer coisas boas, como... Dinheiro e chaves, batom de framboesa. Lembras-te porque é que acabámos? Isto tem rasteira, não tem? Salve pela sirene. Falamos mais tarde? Vai. Adorei ver os dois juntos outra vez. Vocês sempre foram os meus favoritos. O que é que há carros da polícia a seguir pela rua 3? Parece que o nosso amigo Herman Schultz está de volta. Shocker? Ele não acabou de sair incondicional? Pois, já deve estar com saudades da prisão. Não te preocupes. O Herman é canja. Eu meto o Wayne Riker antes da hora de dormir. Acabo de jantar com o meu ex depois de a salvar de criminosos mascarados. E agora vou espancar um louco que usa ondas de choque para assaltar pessoas. Tens uma vida perfeitamente normal, Titan Parker. Peter, queria pedir-te para não deixares o laboratório de nenhum equipamento que tenhas feito para o teu amigo. Não me incomoda, mas é a comissão dos subsídios voltar a passar por aqui. Não se preocupe, doutor. Eu nunca deixo aí nada. Mas sei que o meu amigo agradece a sua preocupação. Há muitas pessoas que não gostam muito dele. Como o idiota do Jameson e o seu público de ovelhas? Por favor. As pessoas que querem o bem deste mundo são as que não permitem que bullies como ele a esparem. Pessoas como nós. É isso mesmo, doutor. Até logo. Agentes a unidades de assalto à mão armada em curso. Agentes perto de Gramercy, respondam. 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 Herman Blar, isto não me vai atrasar! Uau, mas que atencioso! Para que queres o dinheiro, Herman? O que é que queres saber? Por acaso, não quero. Estavas só a tentar fazer conversa. Estou de lado de falar! Mas isto era muito mais gratificante se tivéssemos uma ligação emocional. Espera, esqueci-me que tu não tens emoções. Vá lá, Herman. Pelo menos fala comigo para isto ser interessante. Herman? Certo. Vamos falar. Eu disse... Crateja! Certo. Sinceramente, Herman? O que é que voltaste aos assaltos? Sabes que a polícia vê tudo o que fazes? Todos nós sabemos que és um bocado parvo. Mas não pensei que se fosse assim tão parvo. Deves estar desesperado. Isso quer dizer que não roubas para ti. Deves estar a trabalhar com alguém. Ou para alguém. Podes dizer-me já para quem trabalhas. Ou arranque-te a verdade ao murro mais tarde. A opção é tua! Já disse que segue! abacção é tão grande, mas é ruim acontecer e flexora nós temos que destruir para quem Wisão. Ahasta é uma coisa. Sabes mais, Herman? Não tens personalidade nenhuma Mas o teu fato é o máximo Podemos falar do estilo? Talvez tu és Bom trabalho, Spider-Man Descobriste alguma coisa sobre o motivo dele? Tentei, mas ele não é muito conversador Além disso, acho que me odeia Tens esse efeito em muita gente Mas tu adoras-me, não é, Yuri? Eu o tulerto Uau! Essa deve ser a coisa mais simpática que já me disseste Tenho algum tempo livre É uma boa altura para investigar a máscara Oh, é a MJ Olá, MJ Já é tarde Estou a saber das notícias Parece que tiveste uma bela aventura com o Shocker esta noite Sim, estava estranhamente agressivo Enfim, mais uma vez, obrigado pelo jantar Quanto devo? Que tal, um favor? Ainda tens a máscara da galeria? Sim Por acaso, ia agora mesmo ao Centro Físico Estral ao Martin Lee Ao Martin Lee? O quê? Ele estudou História de Arte Se há alguém que pode saber a origem da máscara, é ele Mas mantenha-me informada Como disse, acho que há aqui uma história maior E quer ser eu a desvendá-la Ah, claro Então, telefone quando quiser Sim, sempre que quiseres Então, voltamos a falar Fiz Olá, Sr. Muggins Se é para falar da renda Sr. Parker, esta chamada é o terceiro e último aviso O processo de despejo Espera, espera Eu recebo no final da semana Eu O processo de despejo começa na sexta-feira A não ser que eu receba a totalidade da renda antes do fim do dia Adeus Sim, bom dia Ahões de despejo Ais Ainda Ainda Vamos lá. É quase de manhã. O Senhor Lee deve estar a chegar. Já comia qualquer coisa. O Senhor Lee deve estar no escritório. O Senhor Lee deve estar a chegar. Desculpe incomodar, Senhor Lee. Tenho uma amiga, a Mary Jane, é jornalista. Está a escrever um artigo sobre importação de arte e encontrou isto. Queria a opinião de um especialista e como sei que tem uma licenciatura... E esta deve ser a primeira vez que lhe vou dar uso. Vejamos o que tens. Interessante. Onde a encontrou? Ah, não sei bem. Porquê? O que é? Uma réplica das máscaras da ópera chinesa. Há anos que não via uma. Este símbolo pode ser traduzido como demónio. Demónio? Quando era novo, o meu pai lia-me histórias de fantasmas com essa máscara e esse símbolo. Eu ficava cheio de medo. Peter, ouve. Essa máscara está... Pode estar ligada a pessoas perigosas. A Mary Jane devia dedicar-se a outra história. Acha que ela está em perigo? Eu não sei. Porquê arriscar? Sim? O símbolo na máscara significa demónio. O Sr. Lee ficou horrorizado. Nunca ouvi assim. Até disse que devias largar a história. Não me parece. Achas que o Sr. Lee sabe mais do que aparenta? Não, acho que teve só uma recordação estranha ou assim. Sei que a infância dele foi traumática. Sim, faz sentido. Demónios, hã? É um bom nome. Ok, vou começar a escrever. Até logo. Bem, isto correu quase tão bem como esperava. Posso recomendar estes sapatos? Ainda vão durar uns tempos. Tchau. 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 Tenho algum tempo até o doutor precisar de mim no laboratório. A cidade precisa do Aranhizo. A cidade precisa do Aranhizo. Peter, o Sr. Lee falou comigo. Parecia preocupado. Estás metido em algo perigoso? Não, é só uma história que a Mary Jane anda a investigar. Não te preocupes, eu tomo conta dela. Por favor, diz-me que voltaram a namorar. Já falamos outra vez. Um passo de cada vez. Não quis perturbar o Sr. Lee. Estás só preocupado? Fiquei bastante sensibilizada com a preocupação dele. Sabia que ele gosta de ti, ele admira a tua dedicação a ajudar os outros. Acho que ele vê em ti a pessoa que era quando era mais novo. Amos órfãos, amos tão inteligentes. Bem, a admiração é mútua. Tens um bom chefe, tia. Vou dizer-lhe que disseste isso. Adoro-te, Peter. Estou? Peter, é o doutor Octavius. Olá, olá. Tudo bem? O cabo adjunto Lexidor vai fazer a prova. Esqueci-me. Quer dizer, não me esqueci completamente, mas eu... não demoro. Estes atrasos estão a tornar-se o padrão. Vá lá, Parker. És melhor do que isto. Ele tem razão. Como é que eu não vi as horas? Porra. Todas as unidades, venda de narcóticos em consul. Solicita-se agente em Hudson Town. Estes atrasos estão a tornar-se. Atenção, unidades. Relato de defesa de droga. Preciso que um estende vestido. Avancem para Chelsea o quanto antes. Como é que funciona? Como um braço orgânico. Basta pensar no que fazer e... Boa! Ei! Ei! O que é que pensam que estou a fazer? O local foi declarado um risco de segurança. Pare já com isso! Isto é equipamento muito sensível! Basta! Vou telefonar ao gabinete do presidente. Peter Parker! Como é que isso vai? Fala-se no diabo! Senhor Oswald... Ah, por favor! Há quanto tempo nos conhecemos? É senhor presidente! É Norman! Norman! Norman, o que é que estás a fazer? O acordo de subsídio que assinaste tem normas de segurança rigorosas. Esta não é a primeira violação. Foram perdoadas! Por mim, devíamos ter confiscado o equipamento há mais tempo. Mas... estou a ter resultado! Obrigado pelo grande serviço que prestou ao nosso país. Os meus colegas vão levá-lo ao departamento de robótica da Oscorp, onde receberá a prótese mais recente. Sem custos! Isto não é sobre infrações de segurança, pois não. Eu só te quero ajudar, Otto. És livre de continuar a trabalhar... num ambiente seguro. Não, Oscorp. Sempre foste o tipo mais esperto da sala. Tu não mudaste nada! Tu também não. Ei, Peter! O Harry regressa da Europa no início do próximo ano. Talvez vocês possam começar aquela empresa de que sempre falaram. Isto é a oportunidade a bater à porta. Calma. Calma. Eles não levaram tudo. Nós podemos começar de novo. Peter. Não existe um nós. Sem o subsídio da cidade, não te posso pagar. Preciso de tempo para pensar. Se fosse a ti, procurava outro emprego. Gostava de ajudar o doutor. E se falar com o Harry? Posso pedir-lhe para falar com o pai dele? Não. O Norman nunca ouve o Harry. Até tentou cortar os fundos das estações de investigação dele. Ei, estou perto de uma das estações. Vou ver como estão, agora que o Harry está na Europa. Deve haver forma de ajudar o doutor. Pensem em alguma coisa. Traz-me um autógrafo. 10.30. Temos um assalto à mão armada em curso. Resposta imediata necessária entre Chelsea e escuto. Passamos aos e-mails de ouvintes. A mail de Queen se escreve Está tão cheio de raiva que sabe que disse ajuda para a gerir. Faz muito mal à saúde. Oh, eu sei que está preocupada comigo, mas é um equívoco comum que tenho de clarificar. Eu não estou cheio de raiva. Estou cheio de amor. Denuncio a injustiça, a corrupção e os crimes contra a humanidade porque adoro esta cidade e quero vê-la cada vez melhor. Isto que houve na minha voz. Amor. É apenas amor. Unidades próximas, testemunhas anunciam um assalto. Avancem para Chelsea o quanto antes. Cuidado. Porra. Ladrões, tenho de intervir. Spider-Man! Surpresa! Surpresa! Não consiga, tenho que aguardar! Spider-Man! Não desprego, Spider-Man! Spider-Man! Não desprego, Spider-Man! Não desprego, Spider-Man! Não desprego, Spider-Man! Não desprego, Spider-Man! Já está? Ultimamente, os ladrões não se andam a esforçar. Obrigado, Spider-Man. És o único em quem posso confiar. O Harry deixou-me uma mensagem sobre as estações antes de ir para a Europa. Pete, preciso de um favor. O projeto preferido da minha mãe eram as estações de investigação que beneficiassem as pessoas. Eu criei-as, mas agora que estou ausente, a Oscorp vai fechá-las se não provarem o seu valor. Queria pedir-te para tomares conta delas. Deixei detalhes em todas elas. Obrigado, meu. Se elas aqui estiverem, parte da minha mãe também está. Bem, não me vai pagar as contas. Mas parece ser muito importante para ele. Farei o que puder para ajudar. Tenho umas quantas estações a medir a poluição no ar. A ideia é detectar, qual é a palavra, contaminantes, antes que atinjam níveis tóxicos. Aqui entre nós, acho que a Oscorp quer que isto falhe porque pode indicar que estão a poluir. A quantidade de hidrocarbonetos policíclicos no ar está demasiado elevada e continua a subir. Se isto piorar, pode matar pessoas. As partículas estão concentradas em locais específicos, como mini nuvens de smog. Vou atravessá-las para recolher amostras e tentar localizar a origem. Por mais nojentas que sejam, tenho de atravessar aquelas nuvens. Para estas nuvens serem visíveis a olho nu, o nível das toxinas deve ser altíssimo. Eu... pegate! Estou a obter amostras boas Bem, amostras boas de coisas más Já está Parece que estou a respirar por um tubo de escape Devo estar a assustar as pessoas Nada de novo A toxina é emitida por dois tipos de carros E uma chaminé defeituosa É melhor fotografar A luz ficou fantástica Foi feita A luz ficou fantástica A melhor foto de uma chaminé que já tirei Agora está nas mãos do Departamento de Proteção Ambiental Devia fazer um foto verde de Spider-Man para o Dia da Terra Bem, a estação do Harry preveniu uma crise de saúde pública Vai ser difícil para Oscorp dizer que estação não é útil Spider-Man, o Shocker fugiu e agora está a assaltar um banco na rua 31 Oeste O que é que aconteceu? Pensei que ele estava preso E estava Mas um dos guardas foi até à cela dele, libertou-o e depois devolveu-lhe o fato dele Eu sabia que o Shocker trabalhava para alguém O que é que o guarda disse? Gostava de poder perguntar Mas se está morto Quem o obrigou a libertar o Shocker não queria pontas soltas Porra! Vi as imagens de segurança e o guarda parecia estar numa espécie de trance Talvez fosse da luz, mas parecia que os olhos dele brilhavam Isso é sinistro! Está bem, vou ver o que consigo arrancar ao Shocker quando chegar ao banco Peter, andem a investigar os demónios Eles andam a estabelecer-se no poder, aproveitando o vácuo deixado pelo Fisk Um vácuo que surgiu quando prendeu o Fisk? O Jameson tinha razão Eu criei os demónios E ias deixar que o Fisk continuasse a ser o padrinho da cidade? Estás bem? Pareces mais triste do que o costume? Acho que acabei de ficar desempregado A Câmara... Bem, o Norman cortou as nossas mãos Oh, Pete Que pena Se o Harry cá estivesse, abriu os olhos ao pai Vocês vão de encontrar outro investidor O vosso projeto é demasiado importante E olha, não estás a perseguir o Shocker? Ficas sempre mais animado quando o apanhas? Obrigado, MJ Depois falamos A gente...